O Grêmio vai brigar em cima, não sei se por título, acho difícil, mas vai brigar por vaga na Libertadores, eu não tenho dúvida, nenhuma dúvida, é o que eu digo, o Grêmio não teme ninguém, respeita, tem que respeitar todos, agora temer não pode temer ninguém, não tem time que, ah, o Grêmio tem, não, não, medo é uma palavra que não pode existir no vocabulário do futebol. Boa, boa, só lembrando aqui, senhores, ó, que amanhã, olha ali, ó, tá rolando, ó, propaganda, é, tá rolando ali do Grêmio, nosso diretor atento, tá, Paulo, tá colocando ali pra gente, colocou uma, essa propaganda que o Grêmio acabou de divulgar. Lucas Leiva, né? É, me apareceu ali, né, o Lucas, no vídeo. Atenção, a sua convocação tá muito perto de acontecer, é o que disse o Lucas Leiva. É, aí, ó, tá aí.